E hoje ainda tem os DNA lá no Ratinho? Tem DNA, mas a gente tá parado por causa de pandemia, né? Não, não, sim, mas tem, mas é por programa ou tipo um na semana? É um na semana. Entendi. É um na semana e é feito de uma forma mais contida e tudo mais. E o DNA é real, viu, Alan? Todo mundo pergunta, é verdade? É, então, meu. É real. Não, porque, não, porque, sabe, eu gosto também da sátira lá que a hora que vocês vão explicar a história... A novelinha, né? A novelinha. Meu, tem umas histórias que você olha assim e fala, mano, isso daí foi armado. Porque, assim, é a menina que saiu da festa, que aí depois deu pro sogro, que não sei o que lá, que aí passou do sogro que o outro, o cunhado também comeu. Aí você olha assim e fala, gente, eles viajam muito. Não, mas é real, é real. Assim, uma vez eu tava em reunião com a Marlene Matos falando sobre boas histórias, ela falou assim, atrás de todo ser humano tem uma grande história. Com certeza você deve ter uma história extraordinária e todo mundo aqui deve ter sua história extraordinária, né? Então, pra você saber de uma história extraordinária, é só sentar com alguém e bater papo, entendeu? Igual a gente tá fazendo aqui, você tá descobrindo coisa da minha vida, eu descobrindo coisa da sua vida, que é impressionante, que é fascinante, né? Então, é isso. Mas você pega uma história de uma pessoa que mora na favela. Quantas histórias essa pessoa não tem pra contar, né? Então, o que teve uma vida difícil e tal. Então, quando chega no programa, a gente procura fazer uma abordagem humorística da história da pessoa. Aí, o que acontece? Vem daquela abordagem, aquela compilação humorística, vai uma zoeira. Por quê? Porque a gente tá apresentando em caráter zoeira. Mas aquilo aconteceu. E o que que acontece? Por que que a mulher sempre gera briga? Porque a briga, ela é apimentada. Na briga tem uma pimenta. Entendeu? Então, assim, a criança existe, o conflito existe. Tudo certo. E o programa tá lá pra poder ajudar a resolver a questão do DNA. Saber quem é o pai da criança. Mas aí, se o conflito tá pacificado, a gente chega pro pai da criança e fala assim, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica aqui no camarim, come uma frutinha, toma banho, põe a roupa aí, não sei o quê. Tem o cabeleireiro, faz o seu cabelo, maquiagem, fica tranquilo. Cara, e eu ficava num camarim assim, às vezes eu ficava com esse pessoal. Um chulé, meu velho. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver. Mas acontece que ele não entrou um atisouro. Se os caras iam lá pra se arrumar, na hora que eles tiravam o tênis, velho, não tinha um que ficava dentro do camarim. Foi coisa do inferno, mano. Aí o que acontece? Aí no outro camarim ficava a mulher, aí chegava a mulher e falava assim, olha, seu marido falou que vai contar todos os seus podres no ar. Tá endemoniado lá. Falou que vai. Isso é tudo mentira, entendeu? O cara tá de boa. Aí a gente botava a pilha na mulher. Eu já instruí ela. Quando você entrar no ar, você tem que entrar gritando, velho. Já entra gritando. Não dá espaço pra ele falar. Porque se ele falar, aí ele vai pisar dentro de você. Eu te humilhar, entendeu? Pode falar coisa que... Entendeu? Então você nem dá chance dele falar, entendeu? Então, ó... Se ele começar a abrir a boca, já tira o sapato, taca mesmo. Porque, sabe? Pra ele perder o controle. Então eu te dava essa... Esse gás aí na produção. E aí botava até uma grana. Se você fizer um espetáculo rodava antes, te dá trezentão. Caralho, ó... Se você bater no Marquita, te dá quinhentão. Ó, o Marquita apanha muito. Graças a Deus, né? E se você der pirueta, rasgar o sofá, jogar o sofá pra cima, rodar pra platete, dá milão. Entendeu? Quando a mulher... Quando a mulher entrava no... Já havia... Mano, já tinha toda a instrução. Não tinha nem conversa, cara. Ela já vinha com o sapato na mão. Tira o porrado e bomba. Ela falou, entendi. É, tira o porrado e bomba e eu vou ganhar, acho que pela minhas contas, os mil e quinhentos. Os mil e quinhentos, cara. Pra você ter uma ideia, tem uma véia tão surtada que ela deu um pedalo no ratinho, né, cara? Tava tão louco assim. Ela batia em quem passava perto. Um ratinho passando, ela... Pau! Essa mulher tinha que ganhar uns quatro mil, mano. Cara, eu tenho uma hora assim que ela surtou também, abriu, mostrou o céu. Falei, meu Deus. O xarabinho devia estar muito louco. Não, a gente tinha que ir só gritar, mano. Falei, não acredito, não. Que velha louca, mano. Tá muito zoado, cara. Sensacional, mano. Sensacional. Mas assim, o ratinho do céu. E eu vivendo um conflito, porque o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Nossa, mano, maravilhoso. Sabe, o que eu tô fazendo? Um crentão, cara, da Assembleia de Deus lá no meio, sabe? Aquela, aquele... Eu falo, meu Deus, tem uma mentira daqui. Só que aí o rancor da pentea pegado, aí deu certo. Aí também a única minha fonte de receita, de renda, daquilo.